Glória a Deus, diga Deus é bom, amém, graças a Deus, que coisa boa né, tivemos um momento tão maravilhoso hoje de manhã, foi um momento bem marcante, há uma unção, uma atmosfera bem propícia para isso, sobre vidas, nós nascemos para isso, você nasceu de novo para um propósito, amém? E eu sempre gosto de dizer que a nossa autoestima, ela é definida no reino de Deus, pelo bem que fazemos as pessoas, esse é um grande remédio para a depressão, sua autoestima fica lá em cima, porque você nasceu para um propósito, qual? Ajudar pessoas, abençoar pessoas, e quando você para de fazer isso, você fica num terreno sujeito a acontecer coisas com você, que não é para te paralisar, para deixar você fora disso, mas você foi chamado, ou melhor, nasceu de novo, todo crente nasceu de novo para o ministério da reconciliação, reconciliar o mundo com Deus, todos nós estamos em operação, o nosso, a nossa missão não é ir para o céu, nosso destino é ir para o céu, nossa missão é resolver a bronca da humanidade aqui na terra, o amém deve ser mais alto, amém? Diga eu fui chamado, para ser luz para as nações, sal para a terra, amém? E eu abri, falei um pouco também, tivemos um casal de missionários falando aqui pela manhã, e eu abri, falei um pouco sobre Isaías 60, essa profecia está sendo cumprida exatamente agora, nessa dispensação, e eu queria abrir lá, Isaías 60, versículo 1, tem alguém aqui da turma, achei que foi uma turma menor, mas tem alguém aqui da, que fez essas arrumações, bandeira, tudo, tem alguém aqui? Que você, fica de pé, tem uma turma que fez esse serviço, eles ficaram até nove, meia, dez horas da noite aqui ontem, passaram o dia todo aqui, fazendo essa arrumação lá fora também, você pode dar uma salva de palmas para essas jovens, muito obrigado, uma joia, valeu, ficou top de linha viu, ficou bênção demais, a gente foi muito abençoado, nessa manhã, tanto é que a gente deixou para hoje a tarde e hoje a noite, vai ser uma grande bênção, amém? Glória a Deus, diga eu estou em operação, diga minha missão, não é ir para o céu, diga eu não faço nada para isso, diga é Jesus que me leva, diga é o meu destino, agora minha missão, é abençoar vidas por onde eu passo, amém? Isaías 60 diz, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, e a glória do Senhor nasce sobre ti, isso é uma profecia para a igreja do profeta messiânico chamado Isaías, e no verso 2 nós encontramos, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre a igreja, aparece resplendente o Senhor, diga o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, irmãos nós estamos bem perto de entrar numa era, numa dispensação, num tempo onde as pessoas não vão enxergar mais você, mas vão enxergar uma grande glória e o Senhor indo a sua frente, você crê nisso? Porque Deus faz coisas em nós, faz coisas através de nós, mas o Senhor também faz coisas apesar de nós, e eu tenho certeza, como falei pela manhã, o Senhor Jesus tem a igreja como a sua noiva, e eu vou te dizer, Ele não vem pegar uma noiva quebrada, dividida, falida, não, Ele vem pegar uma igreja cheia de glória e cheia de poder, nós não vamos sair daqui mirrado, Jesus não salvou a gente para salvar de novo lá no céu, Ele não vai levar a gente para rebocar a gente lá no céu, irmãos, amém? A obra, ela vai ser completa aqui na terra e a pancada vai ser grande para cima das trevas, quantos creem nisso? Quantos sabem que esse texto aqui está falando de densas trevas, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, isso significa trevas está sendo trevas, você percebe que o sistema do inferno, ele era meio, estava enganando, fazia isso, mostrava, agora Ele está mostrando nas cara mesmo, não é verdade? Você percebe que você não precisa nem ser um profeta, nem ser muito espiritual para ver que as trevas estão viradas mesmo, não é? Sim ou não? Irmãos, e eu vou te dizer uma coisa, vai piorar mais, pastor o que é isso? Os dias são maus irmãos, mas eu vou te dizer, mas a glória de Deus, ela vai ser maior sobre a sua igreja, quantos creem nisso? Dê uma glória a Deus, eu vou te mostrar uma foto, eu achei bem interessante, eu pedi para o pessoal separar, uma foto não, um desenhozinho que retrata muito, que eu vou ministrar agora tarde para você, não sei se pode colocar aí, tem como colocar, pronto, não é a vida que fica fácil, é você que fica forte, irmão, a quebradeira vai ser grande no mundão, mas você vai ficar mais forte ainda, quantos creem nisso? Dê uma glória a Deus, amém? Diga, eu estou ficando mais forte a cada dia, diga, a glória do Senhor está vindo cada vez mais sobre a minha vida, diga, eu creio que eu fui chamado para fazer a diferença aqui na terra, diga, existe um propósito de Deus para a minha vida, diga, eu nasci para um propósito, diga, eu nasci por causa de um propósito, ao ponto irmãos, no versículo 3, que essa glória será tão grande, que no verso 3 diz, as nações se encaminham para a Tua luz, se encaminham para a Tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, eu quero continuar mais um pouco aqui, levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm, e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços, então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo, eu vou te dizer, será um grande avivamento de cura, sinais, prodígios, maravilhas, a glória do Senhor, mas também de recursos financeiros, não, dê uma glória a Deus por isso, sabe irmãos, você vai acabar aquele tempo de missionário, está mendigando aqui, pedindo dinheiro para fazer missões, amém, haverá um grande avivamento nas igrejas, financeiro, fora do comum, sem precedentes, quanto creio em Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus, outra coisa que é interessante, a igreja, ela tem que ser ajuntado para um tempo de adoração, para um tempo de louvor, e nada de errado, e até vamos fazer isso, nós estamos crendo, estamos nos organizando, possivelmente dia 31 desse mês, uma terça-feira, nós teremos sete horas de oração, louvor e adoração, de quatro da tarde às onze da noite, dia 31, uma terça-feira, se você quiser colocar na sua agenda, maiores informações, a gente vai dar lá na frente, mas eu acredito que momentos como esse, de encontros com o Senhor, de avivamento com o Senhor, todas as vezes que nós encontramos nas Escrituras, pessoas se encontrando com o Senhor, por causa da adoração, por causa de uma visão, um encontro com Deus, a adoração genuína, ela é genuína e completa, somente quando você estende isso, estende o que você recebeu de Deus na adoração, para atacar outras pessoas, a adoração ela não é completa, quando ela fica entre você e Deus, sempre que Deus traz algo para a sua vida, aqui na terra, é para você abençoar alguém, nós encontramos isso em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 1 diz, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, olha que visão maravilhosa, Isaías, o profeta Isaías, teve uma visão do trono de Deus, você acha uma visão dessa boa? Maravilhoso irmãos, e verso 2 diz, Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, verso 4, As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, verso 6, Então um dos Serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, verso 7, Com brasa tocou minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado, verso 8, Depois disso, depois desse encontro, ouvi a voz do Senhor que dizia, o quê? A quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim, Amém? Esses encontros que vamos ter com Deus, você vai amar tanto as pessoas, que você não vai conseguir deixar de compartilhar, o que você recebeu no momento da adoração, Encontros vamos ter com Deus, para que esses encontros? Para nos fortalecermos, sim, para conhecermos mais quem é o nosso Pai, mas também para levar um pouco dessa porção, para as pessoas, reconectar o mundo com Deus, reconciliar o mundo com Deus, pelas impressões digitais, pelo poder de Deus, que você vai encontrar em momentos de adoração e louvor, Amém? e o que é interessante, essa visão aqui não tinha uma multidão, era um profeta tendo uma visão com Deus, e o Senhor vem, e ministra algo para Isaías, mas Ele faz uma pergunta, é como se estivesse em uma sala, eu e uma pessoa, e eu fizesse assim, quem irá por mim? Quem irá por nós? só tinha Isaías, e Deus estava dizendo, quem irá por nós? Falando para Isaías, quem irá por nós? Ou seja, quem irá, Isaías, Ele diz, eis-me aqui? e nós precisamos entender irmãos, que a nossa autoestima, ela é definida, pelo bem que fazemos ao próximo, sua vida só terá sentido, se você semeia ela, na vida de outras pessoas, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos em operação, sabe irmãos, nós não estamos aqui, só para receber coisa de Deus, para ter uma vida melhor, para ter uma casa, para ter um emprego, para ter isso, para ter aquilo, para ter o outro, isso é a coisa mais, o nível mais baixo do Evangelho, ter algo, mas Deus te chamou para uma missão, Deus me chamou para uma missão, pastor, mas eu não sou pregador, não interessa, você não precisa ser pregador de uma igreja, mas por onde você passar, você tem uma palavra de Deus, para tocar a vida de alguém, de fato, até o seu procedimento, pode chamar a atenção de alguém, o seu procedimento, nós temos um, uma ex-ovelha, não é porque não está congregando mais com a gente, e ele foi contratado, para jogar futebol na Índia, e ele não sabia o idioma, eu acho que talvez não saiba ainda, não sei, e ele começou a treinar lá, e ele é tão disciplinado, ele tem um temor tão grande ao Senhor, tem um estilo de vida maravilhoso, que teme ao Senhor, que tanto os indianos, como os jogadores de futebol lá, sempre chegavam para ele e diziam, rapaz você é diferente, rapaz tem algo diferente na sua vida, rapaz ele nunca pregou, primeiro que ele não sabia, falar nada indiano, segundo que ele não conhecia as pessoas, que estavam lá, mas o procedimento dele, começou a refletir uma luz, sobre a vida das pessoas, e as pessoas começaram a querer saber, o que é que ele tem, e que os outros não tem, e aí foi quando ele começou, a soltar as poucas palavras, e dizer que o segredo do sucesso dele, e dessa vida que ele tem, é o Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, então não fica preocupado, em você ser um experto da Bíblia, um conhecedor das Escrituras, você deve ter conhecimento, você deve procurar, fazer o seu devocional, se encher dessa palavra, mas você deve ter esse entendimento, que o pouco que você sabe, com Deus é muito, amém, a sua vida, o seu procedimento, pode trazer pessoas, para o Evangelho, aleluia, amém, quer ver uma prova disso? 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, às vezes falamos assim, e as pessoas pensam, mas rapaz, como é bom isso, era bom que estivesse na Bíblia, depois eu vou te mostrar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz, mulheres, sede vós, igualmente submissa, a vosso próprio marido, para que? Se ele ainda, não obedece a palavra, seja ganho, como? Hã? Sem palavra, alguma, irmão, se isso funciona para uma mulher, funciona também para um homem, amém? E funciona, não somente no aspecto, no relacionamento conjugal, mas isso funciona também, por onde você passar, se você passar com a consciência, de que Deus está dentro de você, está dirigindo os seus passos, você vai influenciar alguém, por onde você vai passar, amém? Por quê? Porque nós não andamos, segundo o curso desse mundo, nós não andamos como as pessoas andam, nós não pensamos como as pessoas pensam, nós nascemos de novo, e fazemos parte do reino de Deus, amém? Glória a Deus, então, sem palavra alguma, seja um ganho, sem palavra alguma, por meio de quê? Diga procedimento, outra vez, de sua esposa, verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, a tua vida cheia de temor ao Senhor, ela vai impactar pessoas, amém? Sua vida de reverência, ao que você acredita, sua vida de respeito, de honra pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, vai chamar a atenção de pessoas, pessoas vão querer saber o que você tem, amém? Então, lembra sempre disso, o seu apego com Deus, a sua adoração com Deus, o seu conhecimento, e a sua intimidade com Deus, vai te levar, para ser uma bênção, por onde você passa, eu poderia citar vários textos sobre isso, quando Deus abençoou Abraão, e nós temos a bênção de Abraão, quantos tem a bênção de Abraão? Nós somos a semente de Abraão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que Abraão, ele foi abençoado por Deus, e o Senhor disse, olha, ser uma bênção, eu vou engrandecer o teu nome, ser tu uma bênção, sabe irmãos, Deus vai engrandecer o teu nome, não é para você viver em vaidade e ostentação, mas é para você ser uma bênção, por onde você passa, amém? Eu não sei se você sabe disso, mas você vai saber agora, se não sabia, você é resposta de oração, para alguma família, você é resposta de oração, por onde você vai passar, sabe, às vezes você se, chegou a hora de você colocar, esse pensamento, é, terrível, que vem do inferno, que você não é nada, que você não é ninguém, você é filho de Deus, meu querido, você é filha de Deus, minha querida, e preste bem atenção, presta bem atenção, Deus não vai morar dentro de pessoas, que não vale nada, Deus te deu uma vida nova, e habitou dentro de você, para você tocar, abençoar a vida de alguém, aleluia, glória a Deus, amém? Eu falei aqui pela manhã também, em Lucas capítulo 9, na transfiguração, estava Pedro, Triago e João, a nuvem de glória, vem naquele lugar, Jesus resplandece as suas vestes, e aparece Moisés e Elias, para conversar, acerca da, crucificação, e Pedro fica tão tomado, de glória, naquele momento, que ele pergunta, ele fala para o Senhor, e diz, vamos fazer três tendas aqui, uma para nós, uma para Elias, e outra para Moisés, ou seja, aqui a gente fica, meu amigo, aqui, quem não quer morar dentro de uma igreja? No sentido, dessa atmosfera, desse ambiente, né, glória, louvor, palavra, está aqui, para casa, e fica lá, fica na sua vida, a sua vida, é para dentro, na empresa, no trabalho, não fala com ninguém, nem nada, tudo, está nem aí para o povo, não irmãos, a gente não foi chamado para isso, a gente não foi, a gente não nasceu de novo, para viver para a gente, a gente nasceu de novo, para viver para Ele, amém, glória a Deus, e existem pessoas, que estão entrando, às vezes, em confusão, em parafuso, por falta de uma sabedoria, que só é liberada da parte de Deus, quando você decide pensar na eternidade, quando você começa a colocar os seus valores, acima de um propósito temporário, porque aqui é temporário, e nós somos chamados para um propósito eterno, que propósito eterno é esse? que foge desse mundo, ultrapassa esse mundo tridimensional, passa mais do que isso, aleluia, toda a eternidade, temos uma eternidade para viver, algo que nunca vai acabar, aleluia, e sabe irmãos, esse tempo que estamos aqui, vamos arrastar um monte de gente, agora eu e você, não somos chamados, para dominar pessoas, a autoridade do crente, não é o domínio, a autoridade do crente, é a influência, amém, você não tem que brigar com pessoas, nem ser arengueiro, como algumas pessoas são, amém, o mundo está cheio de amargura, até as notícias são amargas, e nós não podemos pegar, como eu falei de manhã, os jovens falam vibe, ou a turma mais moderna aí, essa vibe ou essa direção, pessoas tão briguentas, por detrás de uma tela de computador, pela internet, nas redes sociais, xinga quem quer e bem entende, um desrespeito, um rolo, brigando desse jeito, irmãos, nós não podemos ser uma voz de Deus, para esse mundo, se estamos em conflito com esse mundo, irmãos, eu não estou perturbado, com a bagaceira que está acontecendo no mundo não, trevas é trevas, e eu e você, somos chamados, para no meio de uma geração dessa, brilhar, aleluia, amém irmãos, a Bíblia já diz, trevas vai ser trevas, vai cobrir toda a terra, mas sobre você, vai resplandecer algo diferente, aleluia, não vai ficar mais fácil irmãos, não vai, a Bíblia não fala, tempos difíceis, Paulo fala, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, tempos difíceis, a Bíblia fala, densas trevas, vai piorar, trevas vai ser trevas, cada vez mais vai aparecer, mas sobre nós, a Glória de Deus, cada vez mais vai aumentar, Deus tem mais poder para construir, do que o diabo para destruir, Deus tem mais poder para justificar o pecador, do que o diabo mandar para o inferno, quantos creem nisso? Glória a Deus, o agir de Deus será, sem precedentes, nesses últimos dias, uma grande rede de salvação, vai tomar conta, desse globo terrestre, os que creem, dê uma Glória a Deus bem alta, Glória a Deus, Aleluia, Amém, em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei, a vossa salvação com, temor e, tremor, verso 13, porque Deus é quem efetua, em vós, tanto querer, como realizar, sem a sua, perdão, segundo a sua boa vontade, diga Deus, tem uma boa vontade para a minha vida, no verso 14 diz, fazei tudo sem murmuração, fazei tudo, sem murmurações, nem contendas, verso 15, para que vos torneis, irrepreensíveis, e sinceros, filhos de Deus, diga filhos de Deus, filhos de Deus, inculpáveis, no meio, não é a parte, não é do lado, é no meio, desculpa a expressão, da bagaceira, no meio da bronca, no meio dos problemas, não é do lado, eu estou a parte disso, não me envolvo nisso, não, Deus vai pegar você e vai lá, eles não conseguem enxergar, como você enxerga, pessoas, é bom que eu vacino, logo você, se você é novato aqui, eu sempre digo isso, as mesmas coisas, sempre eu estou falando, vez por outra, pessoas, pastor eu queria que você orasse por mim, porquê? Eu preciso, de um emprego novo, e você não está trabalhando, estou, mas estão me perseguindo muito lá, eles não, eles detestam cristão, eles odeiam crente, estão me perseguindo lá, tudo, o tempo todo, está certo? eu vou orar para você ficar mais 10 anos, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas, certa? Você foi chamado para isso, a Bíblia diz que é agradável a Deus, você sofrer pelo Evangelho, é grato a Deus, aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que alegria, oh glória, vamos lá, amém, no meio, no meio, de uma geração, pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, como o quê? Luizeiros no mundo, Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 14, diz, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada, sobre um monte, cidade de luz, olhe para mim aqui, eu não sei se isso já aconteceu com você, pode ser na sua família, na faculdade, no colégio, os seus amigos, agora tu só quer ser crente, tu é o crente, tu é o santão, tu é o santão agora, o super santo, agora tu só quer ser o super santo, mas é mesmo, eles, agora pastor, tem uns aí me chamando de pastor, pronto, deixa ele te chamar de pastor, que coisa boa, lá vem o irmão, lá vem o irmão, aleluia, isso significa, ele está vendo algo diferente em você, aleluia, amém, mas, quando tem um problema, seja na, trabalha, escola, amigos, e outras coisas mais, qualquer problema, que acontecer, de doença, pânico, depressão, seja a desgraça, que estiver acontecendo, eles vão rodar, 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 vai bater em você, vão bater na tua casa, e vão dizer, rapaz, você pode nos ajudar, e aí você vai abrir aquele sorriso, e você dizer, eu estou aqui para isso, vamos poder dar uma glória a Deus, eu já trabalhei em uma empresa, e os caras eram tão, como uma palavra aí, que eu poderia falar aqui dentro da igreja, mais ou menos por isso aí, eles eram terríveis, e xingavam e tudo, e riam na minha frente, e xingavam, porque para eles isso era normal, e passou-se um tempo, e um deles, foi cometido de um câncer, e eu já estava fora dessa empresa, acho que cinco anos, cinco anos já estava fora dessa empresa, mas aí um desses que, esse que foi cometido de câncer, ele ligou, conseguiu o meu, era o mesmo telefone, e ele ligou, Humberto, aqui é fulano, você lembra de mim, eu trabalhei com você em tal empresa, eu disse, lembro rapaz, está tudo bem com você, ele disse, está não, aí colocou, começou a chorar, e eu disse, o que foi que houve? e ele disse, rapaz, eu acabei de receber um diagnóstico de câncer, e só me vinha você na cabeça, eu vou te dizer, vamos procurar você nesses dias, eu vou dizer de novo, vamos procurar você nesses dias, amém? então as mesmas pessoas, que se reuniram, para colocar Sadraque, Mesaque e Abidenego, dentro da fornalha, foram as mesmas pessoas, que se reuniram, para ver Sadraque, Mesaque e Abidenego, saindo da fornalha, aleluia, fique em paz com Deus, nós estamos aqui para isso, sabe, eu não sei se você entende isso, mas, Jesus, Ele sempre via, o melhor nas pessoas, Ele tinha um olhar diferente, para as pessoas, e eu e você, somos chamados como, cidade de luz, luizeiro, quando uma pessoa está, em densas trevas, ou preso em uma floresta, na escuridão da noite, ela vai procurar coisas por cima, e se ela avistar uma montanha, e enxergar a luz, ela vai pagar o preço que for necessário, para chegar naquele lugar, eu vou te dizer, tem pessoas, que estão procurando um refrigério, ainda não encontrou você, nesses dias vão encontrar você, escuta o que eu estou te dizendo, nesses dias vão encontrar você, se prepare para liberar, mas pastor, eu não sei muita coisa, eu não sei isso, eu já te disse, o pouco que você tem, com Deus é muito, amém, só o seu desejo, de ajudar aquela pessoa, e não seja tímido, na hora você vai se surpreender, porque a unção, vai operar sobre você, de uma forma gloriosa, aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, e quando você começar a falar, e você vai se surpreender, vai aparecer outra, vai aparecer outra, vai aparecer outra, vai aparecer outra, e a pessoa, meu Deus, que palavra maravilhosa, isso e aquilo outro, você está falando, e está pensando, meu Deus, de onde está vindo isso, eu não sabia essas coisas todas, então começa, sabe o que é isso? É a inspiração de Deus, é a unção de Deus, sobre a tua vida, aleluia, amém, e no versículo 15 diz, não se acende uma candeia, para colocá-la, debaixo do alqueiro, eu vou te dizer, Deus está acendendo a tua luz, não é para tu ficar na moita, acabou o ministério de moita hoje, se prepara meu filho, eu estou te falando sério, vai, quem mandou eu vim para o culto? Jesus está te pegando hoje, eu acho interessante os olhos de algumas pessoas, ó, você vai colocar a cabeça para fora da trincheira, porque a tua luz está começando a brilhar cada vez mais, amém, Deus não vai iluminar ninguém, para ficar escondido, Deus vai iluminar você, para você ficar para cima, e as pessoas perguntarem o que você tem, e você vai dizer o que é que você tem, diga louvado seja Deus, para ninguém, nem se acende uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e iluminar a todos, os que se encontram, na casa, eu tenho, isso dentro da minha família, um exemplo, dentro da minha família, um tio meu, ele tem, eu não sei se ainda ele tem essa empresa, já faz um tempo que eu não falo com ele, e ele não era cristão na época, e tinha um crente, um jovem, era o office boy da empresa dele, e, ele, contratou esse jovem, e esse jovem crente, e ele disse que, ele contando esse testemunho para mim, ele disse que esse jovem, sempre que ele chamava para fazer um serviço de banco, fazer uma coisa, ele chegava rindo, e, e o jovem sempre rindo, e ele ficava com aquilo na cabeça, e ele começou a ficar chateado, porque, ele dizia, eu tenho dinheiro, eu sou o dono da empresa, tudo, mas às vezes eu estou triste, às vezes eu estou chateado, e esse office boy, ganha um salário mínimo, tudo, e ele deve ter muito mais problema do que eu, mas ele só vive rindo, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar o salário dele, eu vou fazer um bocado de coisa com ele aqui, olha o satanás é puro mesmo, tu acha que não é não? Para ver se ele continua rindo, e começou a colocar pressão no office boy, isso ele me contando, você vai ter que lavar meu carro agora, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, aumentou a carga de trabalho dele, diminuiu o que podia diminuir de tíquete, porque o salário não pode diminuir, e fazia isso e aquilo outro, e ele, se seou, ele chegava, se seou, aí teve um dia que ele chamou, esse jovem, passou alguns dias, esse jovem chegou no gabinete, e ele disse, Humberto, ele chegou no meu gabinete, já veio rindo, eu dei um soco na mesa, ele disse, o que você está rindo? O que você ri tanto? Ele disse, porque Jesus é minha vida, e quando ele falou isso, eu disse, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, pode sair, e eu fiquei com medo, eu não sei se você entende isso, mas Deus veio habitar, dentro de nós, aleluia, você não precisa ser um pregador, de púlpito, onde muita gente, todo crente, tem um púlpito, todo crente, tem um púlpito, é porque você não viu ainda, quando você chega na frente de alguém, Deus coloca um púlpito, para você proclamar o Evangelho, você falar do amor de Deus, para essas pessoas, aleluia, lembra irmãos, se essas pessoas, não forem alcançadas, a eternidade delas, será, no lago, de enxofre, será no lago, de fogo, para toda a eternidade, você precisa ter uma consciência, aumentada, sobre a eternidade, pessoas, o espírito do homem, ele não acaba, ele é eterno, nosso espírito, ele é eterno, acaba essa carne, aqueles que nasceram de novo, céu, os que não nasceram de novo, inferno, e o pior disso, o inferno, é por enquanto, porque depois do milênio, o inferno vai também, lago de fogo, não é isso? Olha só, o inferno não é o pior, depois do milênio, tem o diabo, o dragão, e toda a desgraça do inferno, e o inferno também, vai para esse lago, para todo sempre, e todo homem, todo homem, seja cristão, ou não cristão, sabe que existe vida após a morte, todo ele sabe, porque Eclesiastes fala, que o homem nasce, com a consciência da eternidade, no seu coração, todos nós sabemos, que quando bate as bolas, as botas físicas, sabe que não acaba, começa, aleluia, amém, diga eu fui chamado, para ser uma resposta, de Deus, para outras pessoas, para outras pessoas, amém, glória a Deus, chegou esse tempo, nós vamos, precisamos despertar mais, sobre essas, não somente, quando tiver alguma, coisa tão bonita, como essa, sobre missões, mas você ter essa mentalidade, e essa consciência, de que nós temos, o ministério da reconciliação, glória a Deus, amém, você não precisa, fazer aquilo, que você não foi chamado, para fazer, mas você tem que fazer, o que você foi chamado, para fazer, todos nós somos, de alguma medida, maior ou menor, seja ela qual for, você tem que, cumprir isso, aleluia, eu, eu quando nasci de novo, em 1995, 95, final de 95, os primeiros meses, eu, ficava as vezes, pensando em falar, para alguém na rua, sobre Jesus, mas tinha vergonha mesmo, eu tinha vergonha, de falar de Jesus, as vezes, e, mas, quando você, faz a primeira vez, para quebrar o gelo, estou falando aqui, para pessoas, que nunca fizeram isso, isso vai te abençoar, quando você, quebra o gelo, falando do Evangelho, eu falando, bem tímido, para a pessoa, a pessoa olhando para mim, e eu pensando, que a pessoa, ia achar ruim, tudo, elas podem falar mais, podem falar mais, e eu falar mais, o que que eu não sabia? eu repeti, as mesmas coisas, ela, está tão bom, continue, e eu repeti, a mesma coisa, que eu não sabia, muita coisa, e, isso, com muita vergonha, e agora, eu sou sem vergonha, você vai virar, um crente sem vergonha, eu estou te dizendo, você vai ser, um crente sem vergonha, só olhamos esse lado, pejorativo, não é? Mas você não vai ter vergonha, amém? Porque Jesus deixa claro, se você se envergonhar de mim, diante dos homens, eu também vou me envergonhar de você, chegou o tempo irmãos, chegou o tempo, aleluia, você crê nisso? Amém? isso é, a melhor, a melhor proteção, que você vai ter de Deus, é estar onde Deus te chamou para estar, amém? Deus te chamou irmãos, para estar repassando, o que você está recebendo de Deus, e você repassando como canal, você é um canal de bênção, por onde você passa, é por isso que tem muito, muito cristão, confuso, sem propósito, é, a beira da depressão, a beira de, de, de um monte de coisa na cabeça, a falta, uma falta de estabilidade emocional grande, a chave mestre, para uma estabilidade emocional, é a alegria do Senhor, e isso não é uma alegria só de gargalhada, é uma alegria que você tem, de fazer aquilo pelo qual você nasceu, quando você começar, a tocar vidas, pelo que você fala, pelo seu procedimento, ou por aquilo que você fala, você vai levar de vez em quando, uns fora deste tamanho, quando for pregar o Evangelho para alguém, nem se preocupe, mas você já morreu? Cristo vive em você, você não vive mais para você, você vive para Ele? Irmãos, presta atenção nisso, Deus não vive para nós, nós é que estamos vivendo aqui para Ele, Aleluia, Aleluia, Amém, Glória a Deus, você vai se surpreender, essa é a adrenalina do crente, essa é a alegria que você vai sentir, que refreia, a bagunça que vem na mente, a confusão que vem, todo, não perde essas oportunidades de evangelismo aqui, é interessante, eu não sei, se foi Ricardo, pastor Ricardo, ou pastor Tassísio, quem estava me contando, que veio duas pessoas, ou três, que nunca tinham evangelizado, aí vieram, como é que a gente faz? Ele disse, não, você só faz, se apresenta para as pessoas, e fala do que Jesus Cristo fez na sua vida, isso resolve, irmãos, eles ficaram surpreendidos, surpreendidos, com o impacto que foi, porque muitas vezes, a gente pensa, que vai falar de Jesus para as pessoas, e que aquela pessoa, vai ser abençoada somente, não, você vai ter, a bem-aventurança, mais bem-aventurado, é dar, do que aquele que recebe, é exatamente isso, tua autoestima, vai lá para cima, amém, você vai começar a experimentar, de coisas, no reino do Espírito, quando você está em operação, Deus não chamou a igreja, para estar acuada, a igreja, ela não é passiva, ela é ativa, ela está indo para frente, e conquistando, não é o diabo que está vindo, e a igreja, para, repreende Jeová, repreende, não, nós estamos indo, e se levantar, saia, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, diga louvado, seja Deus, e verso 16, diz, Mateus 5,16, assim brilhe, também a vossa luz, diante dos homens, ok, pegue suas duas mãos, e levante, eu creio, nesse, break, nessa parada, um comercial do Espírito Santo, mãos de pessoas, serão tocadas nessa tarde, com um propósito, de abençoar pessoas, abençoar pessoas, isso não é, para você, Deus está te dando algo, para você, abençoar pessoas agora, se você crer, que Deus é capaz, de ungir mãos, levante ela, porque vai chegar, e está chegando, cada vez mais, o tempo, da sua, luz, brilhar, assim brilhe também, a vossa luz, diante dos homens, Pai amado, em nome de Jesus, eu paro agora, por uma inspiração, do Teu Espírito, para orar, com essas mãos estendidas, aonde pessoas, serão curadas, pessoas serão abençoadas, aleluia, sinais, e prodígios Pai, serão liberados, através dessas mãos, no poder que há, no nome de Jesus Cristo Pai, uh, aleluia, isso que creem, deão glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu estava, numa convenção, de homens de negócios, no Rio de Janeiro, e pregando, acho que tinha, mil, quinhentos, ou duas mil pessoas, num lugar gigante, e eu pregando, daqui a pouco, um homem se levantou, e eu pregando assim, um homem se levantou, pastor, pastor, minha mão está queimando, minha mão está queimando, e eu continuei pregando, e ele lá, continuava gritando, pastor, pastor, e começou a falar mais alto, minha mão está queimando, minha mão está queimando, eu disse, pronto, vai queimar mais, uh, 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 aleluia, mas era, um deputado federal, novo convertido, lá de Belo Horizonte, estava nessa reunião, ele tinha nascido de novo, naquela semana, convidaram ele, para essa convenção, nacional, e lá estava ele, na terceira fila, com as mãos queimadas, oh meu Deus do céu, Deus está levantando pessoas, de uma forma sobrenatural, aleluia, aleluia, glória, glória a Deus, e assim brilhe também, a vossa luz, diante dos homens, propósito, para que vejam, as vossas boas obras, e glorifiquem, a vosso Pai, que está, nos céus, amém, seu procedimento, suas obras, vai fazer pessoas, abrir a boca e dizer, glória a Deus, por causa das suas ações, por causa da decisão, que você tomou, de fazer algo por alguém, aleluia, sabe irmãos, às vezes nós, olhamos e achamos tão pouco, mas o que vale, a Bíblia, fala sobre, o valor de uma alma, o que vale, o valor de uma alma, de uma pessoa irmãos, sabe, tem muita gente, disponível para fazer, às vezes coisas, onde todo mundo vai ver, mas eu quero te dizer, você não é recompensado, pelo que os outros veem, você é recompensado, por aquilo que você faz, que Deus manda você fazer, mesmo que seja nos bastidores, amém, glória a Deus, comece com pessoas, por onde você passa, existem pessoas, que jamais eu vou alcançar, jamais eu vou alcançar, mas pessoas, que eu jamais vou alcançar, pode ser que seja você, que vai alcançar, aleluia, glória a Deus, existem áreas, que você tem acesso, que eu não tenho acesso, existe áreas, que eu tenho acesso, mas você não tem acesso, mas existe áreas, que você tem acesso, que eu não tenho acesso, aleluia, somos um time, somos uma equipe, somos uma família, somos uma comunidade, para levar as boas notícias, aos perdidos, aleluia, não tenha medo, estamos nos últimos dias, mesmo, se naquela época, na Bíblia está escrito, nos últimos dias, nos últimos dias, nós estamos, nos últimos dias, das últimas horas, eu creio nisso, amém, eu posso te dar um exemplo, melhor disso, qual o último mês, do ano, então, escatos, que surge a palavra, escatologia, que é o estudo, dos últimos dias, não é dezembro, não, é os últimos dias, de dezembro, diga, nós estamos no fim, do fim, a qualquer momento, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu estou animado, eu estou vendo, coisa grande acontecendo, através da sua vida, aleluia, aleluia, vai acontecer coisas, através da sua vida, eu vou dizer de novo, vai acontecer coisas, através da sua vida, aleluia, não saia daqui, dessa terra, sem plantar sementes, no coração de pessoas, do Evangelho, tem galardão, te esperando no céu, eu vou dizer de novo, tem galardão, esperando você no céu, Deus não é injusto, Deus não é injusto, isso está tão forte, que eu também coloquei, sabe, eu fico impactado, com isso mesmo, deu oportunidade para mim, é rede social, é tudo, sai colocando tudo, eu coloquei, isso veio tão forte, no meu coração, que eu coloquei isso também, de uma forma, mais inusitada, é mais intensa, glória a Deus, foi assim, Hebreus 6,10, pode subir aqui o louvor, Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido de quê? Do vosso trabalho, e do amor que evidenciasse, para com o seu, pois servisteis, e ainda serve aos santos, e eu coloquei embaixo assim, no Twitter, lá no meu Twitter, Deus nunca ignora, o que você faz, para Ele, cada passo, cada escolha, que você faz, por amor ao Senhor, Deus não ignora isso, você será recompensado, eu vou te dizer de novo, você será recompensado, pode ser que não seja recompensado, pela sociedade, ou pelos homens, mas Deus não vai deixar você, sem recompensa, você nasceu, para abençoar pessoas, sua vida, só faz sentido, se você semear ela, na vida de outras pessoas, eu estava, em uma sequência de viagens, grande, acho que três domingos, que eu estou sem pregar, na nossa igreja, e as vezes, eu nem pergunto mais, se fulano, fulano, você nem mais veio, nunca mais vi você nos cultos, pastor, quem não está vindo, é o Senhor, já faz três domingos, que eu estou em uma sequência, de várias viagens, e, eu, um ritmo bem intenso, que a gente está tendo, de várias coisas, que foram reprimidas, por causa da pandemia, e as coisas começaram a acontecer, uma atrás da outra, pá 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 pá, e, essa semana, essa semana, eu, tive algumas reuniões, e teve uma que eu fiz, eu tinha que atender a pessoa, eu, pastorei muitos pastores, ministros, e, resolvendo uma coisa ou outra, são doze igrejas, filhas dessa igreja, e, a saída aqui, era, doze e dez, doze e meia, e, já tinha o recado da esposa, o almoço está pronto, então, eu peguei o carro, saindo da igreja, e eu disse, nesse intervalo, eu vou conversar com esse camarada, e, liguei, e aí, demorou mais um pouco, e eu disse, senhor, me tira dessa, porque eu vou ter que chegar no almoço, e a gente vai ter que ter paz em casa, rapaz, um trânsito aconteceu, de repente, um trânsito, daqui, eu moro ali, perto da jaqueira, e saí daqui, fechou tudo aqui, travou, eu disse, senhor Glória, nunca agradecei por um trânsito, eu disse, senhor Glória, agora eu posso terminar a conversa, e tome conversa, tome conversa, e a gente ajeitando uma coisa, aceitando outra, tudo, cheguei em casa, aí levei uns quarenta, ou cinquenta minutos, daqui para a jaqueira, mais ou menos, cheguei em casa, quando eu desci do carro, eu estava tão alegre, parecia que eu tinha vindo de um parque de diversão, mas, eu estava levando experiências, que eu passei ao longo desses vinte e cinco anos, para ajudar um grande homem de Deus, e uma mulher de Deus, e aí eu fiquei tão alegre, eu olhei assim, senhor, estou tão alegre, e ele disse, é, você nasceu para isso, parecia que eu tinha vindo de uma praia, de um shopping, de umas boas férias, não, mas eu estava saindo de uma sequência, de reuniões, ajudando, levantando, abençoando pessoas, eu não sei você, eu nasci para isso, você nasceu para abençoar alguém, aleluia, amém, se você estava, na moita, eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você, deixe essa palavra, despertar você, nunca é tarde para você começar, nunca é tarde para você começar, amém, eu quero te dar dois exemplos, e a gente vai cantar uma canção, um jovem, ele estava, acordava muito cedo, e sempre ele começou, ele morava perto da praia, e nessa praia, sempre tinha aquelas estrelas do mar, que ficavam, as que voltam sobrevivem, as que ficam morrem, e ele soube disso, ele ficou, emocionado com isso, e começou a andar na praia, e saia catando as estrelas, e jogando de volta, que ficava, e jogando de volta, e uma pessoa perguntou a ele, rapaz, isso não adianta de nada, todas as estrelas, a maioria das estrelas aqui, vão morrer, ele disse, rapaz, eu sei que essas daí, vão morrer, mas as que eu joguei de volta, elas vão viver, sabe irmãos, a gente sabe que, a gente sabe que muitas pessoas, não vão querer ouvir, muitas pessoas, não estão nem aí, mas aquelas que derem ouvido, você vai fazer a diferença, na vida dessas pessoas, e um senhor de idade, estava plantando tâmara, é uma fruta, não é muito conhecida aqui, e essa tâmara, na tecnologia de hoje, eles aceleraram alguns processos, mas naturalmente falando, tâmara, ela só nasce de 40 a 50 anos para cima, camarada, plantar uma semente, para depois de 40 anos, colher o fruto, e aí, o senhor plantando lá, e o jovem fez, você, olhou para ele, um jovem, ele disse, você está plantando semente de tâmara? e ele olhou para o jovem, como se o jovem tivesse dito, você nem vai ver essa colheita, você já está velho, você está plantando semente, e o senhor olhou para ele, e disse, se todo mundo pensasse, como você pensa, ninguém comia tâmara, nós não estamos aqui irmãos, para plantar sementes, e colher todas, vai ter sementes, que eu vou deixar, para a próxima geração colher, você da mesma forma? Vamos fazer coisas aqui, vamos ter colheitas aqui, mas também vamos deixar, grandes sementes, para as próximas gerações, se, porventura não for, esse momento o arrebatamento da igreja, mas eu queria convidar você de pé, eu queria que você ficasse de pé, nesse exato momento, Aleluia! Lembra disso, pede ao Senhor, olhos espirituais, para não ver as pessoas do mundo, com os padrões do mundo, Jesus tratava as pessoas, com um valor que elas não mereciam, eu vou dizer de novo, Jesus tratava as pessoas, com um valor que elas não mereciam, inclusive nós, quando Jesus se movia, por compaixão, não era apenas por causa, de um sentimento que ele teve, mas ele tinha uma compreensão, e uma convicção, do que as pessoas realmente, significam para o Pai, quando Jesus se movia, em compaixão pelas pessoas, não era por um sentimento somente, mas ele tinha uma convicção, do significado, de cada ser humano, cada pessoa, o quanto ela significa para Deus, é a imagem irmãos, e semelhança de Deus, o homem e mulher, o ser humano, e o que o diabo faz? Como o diabo não é adversário de Deus, no sentido de combater com Deus, porque o diabo não é páreo para Deus, ele quer destruir, a imagem e semelhança do Senhor, mas lembra disso, não olha para as pessoas, lá fora, com os olhos naturais, senão você vai entrar em conflito, você pode ser xingado, você pode ser desprezado, tratar você indiferente, menosprezar você, e se souber que você é crente, vão te perseguir, e muitas outras coisas, mas nós estamos decididos, a fazer algo, no meio dessa geração, como luz que nós somos, você é luz, para essas pessoas, amém? Você é sal, para as nações, o sal, como muitos pregadores já falam, ele tem duas propriedades, ele preserva, e ele traz sabor, eu creio, que vocês que estão aqui, se isso já não aconteceu, você vai se envolver às vezes, com pessoas, e vai entrar no meio de famílias, onde o ciclo de morte e de doença, vai parar, só porque você chegou, como assim? porque você é sal, você preserva, por onde você passar, você vai preservar a vida de pessoas, e esse lugar, é o lugar mais seguro, que você pode estar, é na linha de combate, você não tem segurança, se escondendo, a sua segurança, está no lugar, onde Deus te enviou, Deus não te chamou, para estar acuado, Deus te chamou, para estar avançando, aleluia, se tivermos, de morrer, vamos morrer, fazendo o que Deus nos chamou, para fazer, amém, mas acuado, o crente não foi chamado, para estar não, se tiver de morrer, morro fazendo, coisas, para o meu pai, não tem problema, ele morreu por mim, porque eu não posso morrer por ele, é assim que funciona, aleluia, esse é o lugar de proteção, não está acuado, esse é um lugar perigoso, sua autoestima, vai lá para baixo, as inseguranças, as interrogações, e o egocentrismo, se estabelece, eu, eu, saia dessa moita, e vá para um lugar, aonde, você vai experimentar, de uma presença, de uma força, de um encorajamento, não de um encorajamento, motivacional, só de palavras, mas a presença, vai te encorajar, o Senhor, vai te dar força, o Senhor, vai te dar alegria, em meio a pânicos, em meio a incerteza, em meio a tanta gente, querendo pirar o cabeção, você vai estar radiando, de alegria, e o pessoal vai dizer, o que é isso? descobri o meu chamado, você vai dizer, descobri o meu chamado, qual é? Ajudar pessoas, uuuh, aleluia, existe uma frase, de, Maria Tereza, de Calcutá, uma grande, madre, Madre Tereza, de Calcutá, desculpa, um homem, viu ela, lavando os pés, dos mais pobres, desse mundo, limpando as pessoas, fazendo coisas, maravilhosas, e um homem, chegou para ela, e disse, eu não, eu não faria isso, por dinheiro nenhum, no mundo, ela respondeu para ele, eu também não, não tem a ver, com benefício, não tem a ver, eu não, eu não,